1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Eu vou correr, correr pra ter saúde Se eu não morrer, vou correr Nada a ver, não rimou nada Corre, corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu tô cansado, velho Eu tô cansado, não, eu tô indo do campo aqui, velho Acho que tá só uma bola, passei direto Caralho, só mais um pouquinho Tá bom, tá bom, eu vou morrer, velho Tá doido, velho Esse campo aqui vocês acham que é pequeno, mas não é não, mano Começando a quarta-feira aí, já naquele exercíciozinho, velho De manhãzinha Já vamos fazer aqui um abdominal, velho Vamos lá 1 2 3 4 5 4 4 tá bom, 4 tá bom, velho 4 tá bom, 5 Tá bom, tá bom, tá bom Acho que tá bom, hein, mano Só um abdominalzinho, uma corridinha dessa Agora só pra dar uma aquecidinha no abdômen aqui de novo Só mais um pouquinho Tem que começar o dia assim, mano Tem que energizar, tá ligado? Ficar vivo, viril, tá ligado? Tem que correr de um jeito que você nunca correu antes, mano Mentira, não faça uma merda dessa Você pode morrer Mas já correndo um pouquinho, andando, tá ligado? Só dá uma andadinha pra não ficar muito ruim, mano Ah, eu já fui no médico antes Já vi que eu tô com o coração bom, mano Então eu tava correndo de boa Sol da manhã, vocês podem ver ali embaixo, ó 17 e 17 Então é sol da tarde, então tá safe Não é de manhã, é de quase noite Deu pra dar uma aquecida, velho Deu pra dar uma aquecidinha Tranquilinho Roupa adequada aí Vambora, vamo lá Vamo tomar um banho Ah, já sei onde que eu vou tomar banho Já sei, aqui, ó Vocês falam assim, ah Não dá? Aqui, ó Ó, ó, ó Cadê, porra? Agora que eu quero tomar um banho Calma aí, eu vou tomar banho, tio Tô falando que eu vou tomar banho, eu vou Calma Acho que aqui eu tô um banho Aqui eu tô um banho Cadê, porra? Ah, é, exercício também? Tá fazendo exercício também, mano? Ah, tô me desistindo pra ir pra casa Tá certo, é isso aí, mano Tem que correr mesmo Ó, senão dá ruim Para Deus Eu tô ouvindo essa sirene, né? Polícia não, né, velho? Esse cara tá correndo, né, porra? Deixa eu tomar um banhozinho aqui nessa água Que tem aí, ó Falei, ó Ah, sem gastar água da casa, tio Sem gastar água da casa Vou voltar aqui, ó O que vocês falam que é aqui? Aqui é uma piscina, cara Tem um vidro transparente Que aí ele tá acumulando aqui a água Ah Safe Safe Já tomei um banho Já tô tranquilo Deixa eu ver se meu carro tá aqui embaixo Por quê, né? Eu deixei ele aqui E essa sirene tá metendo louco Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos lá, vamos trocar de roupa Vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, mano Hoje o bagulho vai ficar um pouco mais quente, mano Eu acho Não sei Vai que vai, não vai, não vai Ah, como é bom Vamos trocar de roupa aqui agora Vambora, vambora, mano Já botei a roupa aqui de volta Vamos lá no meu carrinho Já tô bem exercitado Já tô de boa Já tomei aquele banhozinho ali Let's go, let's go Ixi, tem um carro vermelho ali, tio Já tem um carro vermelho ali A gente vai passar aqui, porque que é? Tem uns caras aqui negociando já De boa, os caras já conhecem o meu carro já Olha o outro correndo aí Tá fazendo exercício também, cara Tá safe, tá safe É assim mesmo Opa, táxi Começando quarta-feirazinha aí Eita porra Caralho, mano Se bate no meu carro Esse aí ia voar, hein, velho Começando quarta-feirazinha aí, mano Já vai deixando aquele like já, hein, tiozão Vai deixando o like Já se inscreve no canal Já ativa o sininho Já vira em membro Já vira tudo aí, tio Vou ficar parando em sinal não Com esses trouxas aí, ó É, mano O cara não vai tá aí Vou ter que fazer dinheiro, guys Preciso fazer dinheiro Então a gente vai começar Pelo que, velho? Vai precisar pela Pela compra e venda De negócios aí, fi Por enquanto a gente vai fazer isso aí Depois, quando o cara tiver por aí Porque se fala sozinho Não dá, velho Sozinho não dá Sozinho tem que ter alguém, mano Eu consigo dar uma empinada dessa aqui, ó Empinadinha safe Caralho, o cara tirou a placa com a cabeça, velho Brava essa daí, hein É, ela morde também Ah, é só de boa, mano Tranquilo Cadê o... Esqueci o nome dele, mano Ele vendeu uma parada pra mim aí Esqueci o nome dele, velho Esqueci o cara aí É o quê? Não, não lembro, cara Não lembro Até porque ele também não falou o nome dele Sei Quem é esses dois aqui? Ah, nós aí tá disponível, porra Se não, se você não vai querer nada, tu sai daí Porra, a cabeça que é burro, mano É novato, caralho Porra, não é doido, tá de máscara, caralho Eles, tem alguns produtos do seu estoque Cheguei, ô Você tem quanto aí, velho? Tá vendendo a quanto? Foda bem Porra, cada 10, tá 14 mil aí Que isso, velho Vocês tão aumentando todo dia, velho Isso aí Ah, tá complicado as coisas Que isso, velho Comprei a 12, fui a 13, agora a 14, amanhã a 15 Caralho Então aí, aí tem que falar com os superiores aí, né Porra, aí é foda, velho Que eu comprei por 13, mano Você tá falando pra mim que eu vou ter lucro nisso? É, aos superiores aí Mas eu tenho que falar com eles aí Queria que o senhor seja bem conhecido E aí eles falam de onde Ah, não sei, mano Tinha um cara que foi em dia pra mim pra 13, velho Mas já tá 14 14 vai dar o que aí, hein? 42 42 42 42 42 dá 30, né? 42 dá 30, mano? Calma O cara vai fazer as matemática deles agora, quer ver? N é matemática Olha como é que vai vir a matemática desse cara aqui, mano Deixa eu ver 30 Tá, 42 mesmo Dá um monte de conta, hein? Ah, tá, é, porra A gente fez a terceira série A 42, você tem aí já? 42 Creio que ele tem, ó O meu estoque acabou, hein? Ah, tá Deixa eu ver com ele Falando com o retardado, porra Eu acho que vocês nunca devem fazer isso na vida real, hein, mano? Isso aqui é só um game, cara Tem aí? 30 aí? Tem Passa aí, fala a sua conta aí 18 e 27 Chegou É 30? 30 mesmo? Ah, ele falou que tá 14, porra Tá 14 tá caro, velho Vou mandar pra você Tá que pariu, mano Se eu não tiver retorno nisso aí, velho Vou dar um tapa na sua cara, seu trouxa do caralho Você não tem espaço aí, não, Tonho Como assim, tio? Quer eu pôr na sua motinha ali? Oxi Bota ali, bota ali Sua Puts, mano, cadê minha mochila, velho? Aí tá me quebrando, hein, velho Caralho, minha mochila Por que que eu não consegui, velho? Vou pôr 20 Dá pra você pôr 20 aí na mochila? Pode ser, pode ser Calma aí Ah, vai passar 12 aí Você botou quanto aqui na moto? Botei... Acho que 20 Beleza Pera aí, ó Pobre Deixa eu ver Ou é 30 Acho que é meu 30, hein Foi 20 Tá bonita essa Juliette, hein Mano, eu vou falar nada Ele tá passando mais do que eu tinha que passar Vou falar nada, tio É, mano, eu comprei, velho Tão os caras vendendo ali embaixo de 3x10 Chegou? Certinho? Chegou, chegou certinho Pode crer, pode crer Porra, tomara que dê lucro isso aqui, mano Tá caro, hein Tá, fora Tá fora, mano Cuidado aí É uma boa noite É nóis, é nóis Você também Ah, é o bocado do cara É, mano, os moleques tão cobrando caro nisso aqui, velho Eu vou ali embaixo pegar o negócio, velho Eu vou vender ali Vamos ver quanto dinheiro que eu vou tirar Oh, tem que ir lá pegar a mochila Não sei o que que deu a minha mochila Acho que... Foi sim, bora Vambora, vambora, mano Hoje eu tô sentindo que vai dar tudo certo, filho Hoje não vai ter treta não, mano Vamos pra cá Vamos pra cá Ah, ficou a estrela agora Onde que é a minha casa Sefe Tá, por aqui Sempre tem gente, né, mano A gente não precisa nem se arriscar Nóis é nóis, né, velho Nóis vai atrás de alguém, filho Cara, o que eles me falaram Que eles tão mexendo no negócio de NPC aí E aí por enquanto tá só Os pedestre Que tava dando lag, tá ligado Tá, 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 tá Passando um negocinho aqui pra moça aqui Já vazei já, tiozão A mulher saiu correndo ali, velho Tem um cara passando Andando ali na frente, é É, tem mais seis aqui Tô ganhando uma grana boa Ixi Essa aqui já venderam Mano, eu não gosto dessa rua aqui Que a última vez deu polícia, tá ligado, velho Última vez deu polícia aqui Deu ruim, mano Odeio fazer essas paradas Que sempre pode dar ruim, mano Vai, vamos ficar olhando aí Opa, já tem um andando aqui na frente Opa, moça Vamos andando junto aí Calma, calma É, eu sei, eu sei Tá ligado É que aqui mora um cara Colega meu, calma aí Tá quase coisando já Toma aí Tá metendo doido aí, caralho Tem mais três aqui Já vou pegar da moto Vamos continuar aqui, mano Vamos continuar Tá dando a graninha A gente já tá com 19 Mano, eu paguei 42, velho Se eu não recuperar essa grana Não vai fazer sentido nenhum isso aqui, hein, mano Vamos lá, vamos lá Só tô observando minha grana ali Ó, o cara ali gosta Aquele ali Aquele ali Aquele ali mesmo Já tá olhando assim Pô, entrega domicílio É isso aqui mesmo, mano Aí, ó Toma aí, mano Já tá com 21 mil ali Já tem uma aqui Vendo aqui já também Esse bairro aqui, pessoal Vou acompanhar a moça aqui Ela tá meio apressada Tranquilidade Tranquilidade Vamos continuar Quanto que já foi Já foi A linha tá com 34 Quase recuperando a grana Mano, depois que eu limpar Aquele dinheiro Eu vou voltar a ter a mesma grana Porra Vou até menos, mano Olha só, hein Fica esperto Calote que eu tô tomando Vou lá reclamar, mano Deixa eu ver se eu tô tomando calote aqui Vocês vão ver se eu não vou lá reclamar Que bagulho doido é esse, tio? Olha, eu tô com gasolina aqui suficiente Se a polícia aparecer, né Tem, tem Tá de boa, tá de boa A polícia aparecer A gente Sei nem quem é quem, filho Vai embora Porra, tá difícil? Pra cá não tá tendo, não, hein Pra cá não tá tendo Esses bequinhos também, não Tá, 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 tá Ixi, tá fedendo, hein Tá cheirando sovaco Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tum, 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 tum Vai cair com esse sapato aí, hein Vai cair sapato aí, tio Ih, será que eu não gostou, não? Tá vindo pra cá Cara, é essa área aqui É que é ruim Porque pode dar polícia, mano E eu tô olhando pro lado E pro outro aqui Ó, esse cara ali Deixa a moto ali no ponto E vem esse cara aqui Não, tô sozinha Eu tenho respeito sim, porra Só que você meio que Querer bater em mim também Pô, aí toma aí O negócio aí 48 Já passou do que eu paguei Mas eu paguei limpo Olha, tô cristiano Que eu vou tomar um calote Desses caras, velho Tá, o que eu tenho É o que eu tenho aqui, mano O que eu tenho É o que eu tenho aqui Já comigo Vamos ver Quanto que eu vou Que eu vou lucrar aqui Nessa parada Já deu ruim aqui Ô, o cara do céu Vem aqui Ô, irmão Ô, o cara da encapuzada Aí, mano Essa moto sua aí Sua aí Se o cara pegar ela Quanto é que tu paga Pra tirar? Ah, pode crer Pode crer Se desmanchar É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Pior que não Pior que não Tá certo É, mas eu vou sair no prejuízo Porra Porque se eu tenho que limpar isso aqui Se não ficar com 30% Eu vou Quando limpar Vou ficar com 38% Acabou Perdi 8 mil 4 mil aí Qual foi a conta que fizeram pra tu? Tá certo, TH Comprou 30 e deu os 42% Tá certo Foi 30% Deu 14% Depois se eu limpar isso aí Eu vou ficar com 38 reais No mínimo aí Aí eu vou tá perdendo Ah, mas aí não pode fazer nada Felizmente Acho que é alguma coisa Que tá errada aí, pô Tem que ver, mano Se os caras vão parar de comprar aí Mas tá de boa Aqui, vem comprar Comprar 40% Vai de bagulho de outro Nem 40% tá dando muito louco Também, pô Alguém vai lavar pro cara aí? Tem que me dar aqui, mano Calma aí Pô, esses caras Muito bandido, mano O que eu vou fazer? Eu vou reclamar mais? Até parece Eu tô lá Boto uma cara na minha cara Eu tô ferrado Mas tá errado Tá errado essa conta, filho Vem com essa não Meu Deus Eu tô na frente De volta a polícia aqui, véi Nossa, moça Não chama a polícia não, cai Meu Deus do céu Quase que deu ruim, véi Falta três 72, é É Pode ser que sim Vamos ver, vamos ver Três é difícil Às vezes Nem vem e pega três Cara, tá mudando o cabelo dessa mulher Parece um Parece aqueles negócios Onde que fica a abelha, tá ligado, véi? É Deu Deu o dobro, praticamente Tô com setenta e oito Quer ver? Eu vou lá neles Lá e vou falar aí Quero limpar setenta e oito Quanto é que fica? Aí a gente vai ver se tá dando lucro ou não Aí a gente já sabe Opa Esse aqui tá Quem que tá limpando aí, mano? Fala, morador Alguém de vocês tá limpando aí? Calma aí Vou perguntar aqui Hein, cuidado Tá chegando por trás assim Sem avisar Levar um tiro Um susto Quanto cê tá precisando pra lavar? Tenho setenta e oito aqui E quinhentos Setenta e oito Eu lavo pra tu Chega aqui Deixa eu te passar Deixa eu calcular aqui pra quanta tu tá Setenta e oito É, setenta e oito e trezentos E sessenta e três Quanto cê quer lavar? Vou calcular aqui pra tu Tranquilo, tranquilo Deixa eu calcular aí, né, tio Tá, 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 tá Tô zoando, tô zoando É o quê? Vai dar cinquenta e três mil aqui pra tu, mano Vai ter três? É Tranquilo, tranquilo Aham, limpo Fala teu paypal aí pra eu passar Vinte e quatro Porra, não tá tendo porra nenhuma Vinte e quatro Só vinte e quatro? Chegou aí? Chegou, chegou, tá de boa Valeu, valeu 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 de vagabundo O senhor já pagou o aluguel? Rapaz, tem que ver se já venceu, mano Mas tá, já peguei uma já É que no registro eu não vi nada não, hein Vê aí, vê se já venceu algum Se não venceu Caralho, ainda vou ter que dar dinheiro pra esses porra ainda, véi Cê pagou quando foi? Ah, eu já não sei quando foi, hein Pode ser que já tenha mais de uma semana, hein Não, tranquilo, tranquilo Tranquilo Os cara vai ver aí Aí qualquer parada eles vêem contigo, já Tranquilo, de boa Cuidado aí que tinha as viaturas aí, hein De boa Pagador, caralho, mano Caralho, eu gastei quarenta e dois Voltei com cinquenta e três Tive onze pau, mas Porra, mano Ah, é um investimento bom, né Ruim, não tô reclamando Também não é péssimo Cê deve fazer isso, jamais Porque cê pode tomar bala Cê pode ser preso Mas tô te falando assim o seguinte No game Foi bom o lucro? Foi bom Foi ruim? Não foi, tá ligado Foi péssimo Não foi péssimo Foi mais ou menos Foi razoável Oxi Você é doido, caralho Porra, vai apagar o custeiro da carro agora Caralho Cê bateu na outra luz do meu carro aí Se vira, mano Pode encostar aqui, filho Pode encostar aqui Pra cá do caralho, tio Ô, meu querido, meu querido Ó, querido é o caralho Quer saber se você vai apagar o meu carro aí Que cê amassou agora aí Bati no teu carro Não, imagina Só quebrou a traseira dela só Eu, eu, na minha mente eu não vi, meu querido Eu quero saber não, mano Cê acabou de amassar meu carro Tudo aí atrás aí, velho Vou apagar, vou apagar Vou chamar o mecânico aqui Pode te chamar, pode te chamar Porra Mas é, mano, não segue, hein Estaques, hein, mano Cadê, mano? Quero que cai Porra, agora não tem mecânico essa porra Fala, irmão Que que cê quer falar, velho Não sei, eu bati na frente não Não, na frente não Cê bateu na traseira aqui, mano Tem que pagar aí, tio Tá vindo um cara aí já O cara já tá vindo aí já O cara bateu no meu carro aí Tô esperando o mecânico chegar, é Não, o cara aí Bateu no teu carro? Tá dando de adiazão tu? Dando o carro do cara? Tá com uma voz de parece que tá com ovo na boca Não dá pra entender, velho Acho que tá mesmo Calma aí, tem que tomar um remédio ali Que tá foda Solta o cidadão aí Solta o cidadão aí Moça Solta o rapaz aí, moça Caramba, é forte, velho Ah, depois que aprendeu a carregar Agora tá cagando todo mundo Que porra é? Que porra é essa? Que porra aí não, velho Vai não, vai lá apagar Eu quero saber não, filho Que porra é? Vocês vão pagar tudo aí, mano Vai embora, meu tá? Vai embora não, tá? Vai embora não, tá? Vem cá, vêm cá, moça Vem cá, mano Não sei, mano Chamei o mecânico aí Ele vai falar, velho Deixa meu aqui, porra Vem cá, moça Fala falar Quanto que vai ficar pra arrumar? Eu não sei Por isso que eu tô falando não Chamei o mecânico Ele vai falar Meu amigo Chegou Mas ele aceitou a chamada? Sim Eu só tô esperando chegar aí já Tá tranquilo Já Tranquilo O mecânico chegou ali, meu querido Agora chegou o mecânico aí Foi eu, mano Dá uma avaliada de ver quanto vai ficar aquele carro ali Dá uma avaliada de ver quanto vai ficar aquele carro ali, mano Os caras, vocês não vão pagar, mano Não, 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 não tem tira, não Ih, caralho, tá tudo amassado aqui Calma, calma aí Vai saber, tiozão, esses caras que se viram Quem quiser ir lá pro hospital só me acompanhar Ô, Setequista, vai querer que pague o carro aí, Setequista? Não, quem pagou, né? Quem pateu, paga, né, mano? Tá bom Vamos ver lá quanto fica O mecânico vai falar o valor aí, mano Espera aí Como é que tá aí? O mecânico tá olhando Como esse carro aqui, amarelo aqui, ele é raro As peças daí são mais caras, tá ligado? Como, tipo, dá uma amassada aí, estourou Estourou a lanterna aqui, as duas lanterna, pelo visto aqui Mas amassando o carro, isso aqui vai ficar meio carinha Quanto? Quanto? Nossa, cuidado aí, cara Tem que ficar por volta de uns 3 mil Porra, carinha Puta aqui, caralho, 3 mil? Qual que é o seu Paypal? Não, pode deixar que eu pago, pô Dá pra ir de ser gato, deixa a mina pagar Cara, nem sabe, eu quero meu carro Quer dizer aí, quer vender só saber ou não? Pronto Depende, se tiver 4 milhões ainda agora, tá sua Quatro milhões? Quatro milhões? Quatro milhões? Não tá venda não, tá venda não Tenho 3 Tenho 3 Vai não? Nada, nada, não tá venda não, mano Na real eu ia levar na mecânica agora, mano Agora tem que ir duas vezes Meu querido, me desculpa aí, meu querido Tranquilo, mas que que você queria, mano? Que você chegou por trás ali, metendo a porrada no meu carro, cara Eu vi você, ele passou na rua e perguntar como é que eu faço pra ser mecânico na cidade Porra, mas eu, mano, não tem nada a ver com o mecânico Senhor, senhor, senhor Ô senhor Ô senhor Ô senhor Todo mundo pra parede 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 lá Só pra completar, mano Meu Deus do céu, velho Eu acho Ô caramba, mano Eu acho, tá? Eu acho, tá? Que isso, senhor Que isso sócio Oi, costa boa em mim não, hein, mano Costa boa em mim não Se costar em mim, eu vou ver ficar louco Ih, mano, cão aí, cão aí, cão aí Cão aí, cão aí, cão aí, cão aí Cão aí, cão aí, cão aí, cão aí, cão aí, cão aí, mano Ué, mas... A máscara prendeu, tá com costa, super bom, né Puta que parou Olha o tanto de policial que chega agora, pa Eu posso, mas eu não quero Vai, senhora, pra parede Meu Deus do céu Todo mundo pra uma parede Todo mundo pra uma parede Pra uma parede, senhora Mano, meu carro tá limpo, não tá? Pra uma parede Ô, cê não aponta a arma pra mim não Que isso aqui é uma abordagem de rotina, mano Oxi Pra parede, senhora Olha, cê tem educação, o mínimo Um mínimo de educação Coloca só logo aí, senhora Coloca só logo aí, senhora Coloca só logo aí, senhora Não vou, não vou, mano Cê tá muito ignorante Pode ver, senhora Ninguém vai revistar a senhora, não Não tem nenhuma mulher aí, não No meio deles É, pô Exatamente Será? Tá dando uma máscara aí, engraçadão Não, não Máscara aqui, ó Qual a parede, senhora? Caramba, vem cá A mulher, ele não quer de novo, cara Vem cá, vamos trocar a ideia, mano Vem cá Ô, senhor A máscara tá preta com super bonder, senhor Foi eu, mano Só quebraram meu carro dez vezes e eu tô aqui Quebraram meu carro dez vezes e eu tô aqui Quebraram meu carro dez vezes e eu tô aqui Desculpa, mano Ô, senhora Que que você tá saindo da parede? Fala, senhor Fala, que que você tá saindo da parede? Fala, que você tá saindo da parede? Eu nem saí da parede, cara Ah, caralho, mano Sempre dá ruim, velho Meu Deus E toma uma gemada Que que você fez pra ficar... Eita E essa pistola aí? Sei lá, mano Simplesmente É minha, é minha A pistola é minha Eu que passei pra ele Eu tô limpão, mano Tô limpão Não tem nada aqui Trabalha no vanilla aqui de segurança Trabalha no vanilla de segurança Trabalha no vanilla de segurança Esse aqui se ferrou, cara Vem aqui comigo Isso daqui se ferrou, mano Tranquilo Tá escutando, senhor Ah Eu tô de boa Vira as costas aí Vira as costas da Adidas Tô tranquilão E toma uma gemada também Que isso, que isso Tá armado Tá armado Prenderam os irmão Irmão? E ninguém me revistou ainda, ó Ninguém me revistou, tá ligado? Por que os carinho baça louco Pra limpar essa bagunça Caralho... 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 Ih... Ih, caralho... Ih, vem de fé Ih, que isso, rapaz Ih, que isso, rapaz Não é possível Ih, tá rapaz Se quiser fazer isso aí Você tem que chamar outra pessoa, velho Não sou pra isso não Afasta um pouco aí pô Se não vai tirar isso aí Oh, oh, da Adidas Vem aqui junto comigo Fala tu aí, senhor Oh, da Adidas Fala, senhor Vem aqui junto comigo, vem aqui pra perto. Fica aqui de frente pra essas encomendas, por favor. Ai, 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 mano. Ah, tio, eu não tenho nada não, mano. Mas isso é um bom momento pra gente te conhecer, né, família? Caralho, mas você olha o seu aí. É um bom lugar pra tu cala a boca também. Como assim te conhecer, mano? É o que, senhor? Fica aqui junto com esse cidadão. Eu? Não, senhor. Ah, só de vez em quando, senhor. Não vou mentir, não. É, então a gente usa um. Caralho, tem um. Meu Deus, só de vez em quando. Gente, que zona é essa na frente do meu local de trabalho. Caralho, esqueci que eu tenho um negócio aqui, mano. Não, 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 esconda até um tapa na pantera, porra. Caralho, tive que mentir aqui, mano. Tu é engraçadão, né? Ih, vai ser preso. Eu não me considero engraçado, você acredita? Ih, respondendo o policial. Mano, acho que esse negócio de responder o policial já vai dar um pra ser, mano. Caralho, eu esqueci, galera. Eu sou praxista, porra, faço nada da vida. Eu tenho um negócio aqui, velho. Por que os caras prenderam o cidadão de bem. Por isso que ele perguntou, tá ligado? Flamengo, o que eles tem ainda, brabo? Só catou. Nossa, esqueci que eu tava com um negócio, velho. Já catou ninguém, não. Fica de boba aí. Tive que inventar que eu sou usuário, que só tava um. Passa RG aqui. Por isso que não vai dar ruim mesmo pra mim, velho, que eu tava só com um. Pedro, como você? Ixi, nem faltam as minhas mudas. Eu tô aqui com dinheiro pra pagar, senhor. Estamos esperando a oportunidade. Que mentirosa, porra. Todo mundo tem oportunidade. Ele vai ver da minha também, cara. Tu vai pagar laviários da noite? De noite não tem como, eu acho. É, foda. É quando o banco abrir, pai. Moço, que arma é essa? Aqui, ó. Você aqui, ó. Também não gosta de pagar multa, não? Então, senhor. É porque tá a noite. Tá a noite. Ah, incrível. Todo mundo aqui tomou multa hoje mais cedo. Eu, eu, eu. Voltei, voltei. Deu um problema na mente. Tô limpo. Que arma é essa? Foi por volta das 18h30, por ali, senhor. Como? Calibre 12, senhora. Por que tu tomou multa? É o que, senhor? Por que tu tomou multa, filha? Não, não tô lembrado. O policial botou um monte de coisa lá. Não tô lembrado agora. Eu sei que foi muita coisa, senhor. Ah, eu não sabe por que. Eu acho que ele foi pra Narnia Rapidinho. Foi muita coisa, senhor. Aqui eu tava meio que rápido com aquele carro. E... O policial não... Não pensou duas vezes, não. Você. E o... Barbudo lá? São os únicos que não tem multa. Volta pra parede ali. Agora é. Ô, ô, Dadidas. Você vai apagar? Ô, Dadidas. Você pode voltar aqui. Isso aí, a gente vai apagar. O que é isso? Não tem multa? Ô, Dadidas. Se comporta, miséria. Eu tô... Eu tô liberando. Volta lá pra parede, irmão. Fazendo o que? Aqui. Calma, calma, porra. Ô, esses caras vão liberar nós não, velho? Sério? Pode? Não sei, mano. Acho que sim. Mas aí se eu tomo um tiro de... De bala de borracha... Aí como é que fica? Alguém disse que é você. Aí, viu? O quê? Eu falei que... Não olha pra mim, não. Olha pra parede. E tome esse porro. Quem tá liberando é o outro lá, viu? Tome esse porro. Tá bom. Glória a Deus. Não posso não, seu... Pô, esses caras vão segurar nós até o bancamento pra pagar essa merda, né? Tu pode ir, tu pode ir. Tu é mecânico, vai. Ô mecânica, te pagaram? Pagaram já, pagaram já. Ok. Pode abaixar a mão? Tá cansando. Eu falei pra você, abaixar? Tá bom, tá bom. Calma, mas não precisa ser grosso, não. Rapaz, tem um ativista aí, velho. Por gentileza, não se intrometa na abordagem. Por gentileza. É o quê? É o quê? A senhora, por gentileza, não se intrometa na abordagem, por gentileza. Por gentileza. Por que tá com gentileza aí? Aí não, ó. Batendo no meu carro lá de novo lá, velho. Ah não, mano. Negativo de rua ou menor? Mano, o cara tá espancando o carro do cara aqui, porra, velho. Menor? A senhora tem noção do que a senhora tá falando? É, ué. É, quem que é você? Ô, flamenguista. Sou policial militar, tenho poder pra te prender pro desacato, se a senhora me chamar de menor. Ah, meu Deus do céu. Calma aí, ô, ô, senhor. Fala pra eles conversarem um pouquinho mais longe. Vocês do nada, para aqui e faz uma abordagem na frente do meu trabalho, simplesmente, porque tem um público aqui. A senhora trabalha ali? Um público não, né? Vira de frente, eu vi. Sim, eu trabalho. Ah, mano. Sim, então. A gente tá na frente ou a gente tá do lado? Pra ligar pra minha avó. Vocês tão praticamente na frente. Aí eu não tenho celular, tá ligado? A gente tá do lado. A gente tá do lado. Vocês tão todos aqui. Tem um rádio pra ela também. A gente seria no portão, né? Convenhamos. Aqui é o lado. Aqui é o lado. Esse bolsinho aqui é pra guardar chocolate. Não começa se é grosso, não. Ah, tá entendido. Aqui tá escrito os anilas, senhora. Calma aí, tu vai embora. Vaza, vaza. Caralho. Mas eu vou ter uma piora dessa. É melhor você baixar o tom. Minha avó usa radinho. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tá de brincadeira. Tu pode dar registro da Adidas aí? Esse branco com o cabelo? Porra, fica só aí o cara aqui mesmo, velho. Que que é o senhor? Seu policial. O outro vai pro... Seu policial? É a avó do cara não usa celular. Tem dois caras na XTPT com camisa do Flamengo e tentando roubar os outros ali perto da Grove ali, ó. O senhor tá escutando? Boa. Fala aí, senhor. A gente vai verificar isso aí. A cor da XTPT, né? É, eu vou precisar só do seu RG. Só pra você saber aqui o negócio. Pode pegar aqui no bolso aqui. A avó do cara não consegue usar celular. Eu ia usar a TV. Porra, eu vou ficar aqui quanto tempo, mano? Até o banco abrir mesmo? Tem que fazer a malhação, velho. O braço tá doendo já. Eu tava fudido agora. Esse amor que me ajudou. Como assim? Tô dolorido ainda. Tempo no hospital. Cara, eu falei no início do vídeo que era pra pagar a parada. Eu não paguei, mano. Eu te levantei no hospital. Não, não. Calma, calma. Eu preciso de alguém. A multa caiu pra vinte. Porra, mano. Esse cara vai liberar nós não, bicho. Vou ficar aqui há quanto tempo, velho? O senhor, mano? Os mano ali tá com o braço cansando ali, senhor. Pelo amor de Deus. Ele se desgaste de tirar os outros. Quer fazer massagem? Uns 10 minutos ali que a porcaria do braço vai levantar. Não. O senhor quer fazer massagem? Não, eu quero que você trate os cara como cidadão de bem, né? A gente tá desrespeitando. Não. Não. Bom, então eu sei que vocês estão deixando ele com a mão levantada uns 10 minutos aí, né? Outro ativista ali, mano. Me desrespeitaram. O cara não vai fazer nada, pô. Os caras que tivessem pra fazer já tinham feito. Exatamente, mano. O senhor foi liberado já? Eu tô indo pra meus amigos. Foi essa a pergunta que eu fiz? Foi pra repetir, tá bom? O senhor foi liberado já? Se eu tô aqui, eu tô liberado. Ah, correto. Olá, olá, olá! A casa é ignorante de novo. Caralho, se fosse eu de polícia ela tinha levado esses dois já, pô. Todo mundo. Não, não é não. A senhora pode acessar mais. Eu acho que deveria substituir as armas por rosa, já pensou que legal? A gente chega abordando com uma rosa. Uhum. Aí é espacado e morre. Eu ia dar logo duas pra senhora. Era muito gentil com a gente. É, sou. Sou muito gentil. Ué, a gente vai ficar aqui, mano. Sou gentil com qualquer gente. Ué, esses caras vão recitar um livro ali, véi. Eu acho que não dá pra ser muito gentil. Sabe? Tratar com uma criminosa, sabe? Então... Puta que pariu. Que demora do caramba, véi. Mas entre não ser abordado e um tapa na sua cara, e entre não ser abordada. Negativo. Os dois vão ser levados a TP. Os dois com a mão pra cima aqui que eu tô perguntando. Ah, eu ainda não terminei a revista. Os dois eriljamados vão ser encaminhados a DP. Ô, senhor, eu não tenho nada. Eu tenho uma multinha pra pagar. Posso continuar a revista aqui pra liberar eles? É filmativo. Oh! Ah, vambora, mano. Vambora. Você já vai poder baixar a mão já, tá? Que isso, mano. Acabou de me ajudar aqui. Vai dar muito, porque eu tô com um negócio aqui. Eu diria que minha mão... Minha mão é leve. Podia virar só um plantinho. Não deveria sim, viu? Tem carro, filho? Não. Veio como pra cá? Táxi com meus amigos. Veio de onde? Pode baixar a mão aí, olha pra mim. É? De nada, praça. A gente tava lá na praça. Ô, Santis. Sim, senhor. Tá descansando a mão. Se você não vai dar a multa até 3 horas da tarde e a gente abordar de novo, tu vai rodar, viu? Tá liberado. Comer tudo certo aí? Filha da mão. Tá, tá sim. Então tá com a multa esse daí, ó. Esse daí que é? Vambora, vambora, mano. Ixi, essa garrafa. Aí, olha que porra, aquele tag fixa do caramba. Bateu de novo no meu carro, velho. Porra, é foda. Ele quebrou de novo teu carro? Aí, quebrou aqui, ó. Porra, de novo, mano. Tá foda, velho. Qual que é teu nome aí, Santista? Que que é? Qual que é teu nome aí, Santista? Tem nome não, pô. Tem nome não, Santista? Tem não, tem não. Porra, amor. Minha vida. Ele também não dá, hein? Bixi, ele já é, velho. Isso é fácil da viatura aí pro gente lança? Ele deu ruim pros caras, mano. É meu marido. Falasse que é minha mulher. Mano, ele deu ruim pra caralho pros caras, fi. Aqui não tem sinal de boa. Vambora. O cara me deu prazo até as 3 horas pra pagar, velho. Mano, a minha dívida diminuiu, velho. Tá tendo tiro ali dentro, velho. Ah, stand de tiro. Stand de tiro. Que susto, velho. Stand de tiro ali. Stand de tiro, lógico. Caralho, mano. Agora eu vou ter que pagar esse negócio, velho. Não tenho o que fazer, não, tio. Cê é doido, mano. Os caras quebraram meu carro na porrada, velho. Eu vou lá na mecânica, lá. Quero só trocar a cor desse carro aqui, velho. Acho que vou deixar ele branco. Verde assim, ele não tá muito massa, não. Ó, tem uma motona aqui, hein. Essa motona aqui, cê fica dando mole. Ô, porra! Caralho, que troço louco, velho. Ah, tem gente lá, já, velho. Deixa meu carro paradão aqui, vou lá. Tu sou um mecânico? Eu sou. Esse aí, é. Ah, pode crer. Tem quantos na fila, hein? Rapaz, tem dois de fora, velho. Hum, não tem ninguém lá. Eu vi só uma moto, mas não tem ninguém. Ah, então você é o próximo. Ah, então tá de boa, então. Caralho, que carrão, mano. Passou uma banheira. Ui? Já tá pronto lá, senhor? Tá no meu lugar, já? Tá pronto, tá pronto. Já soubeu. Já cheguei ali. Quem é, ô cidadão? Que tá falando aí? Eu, eu aqui, eu. Eu, eu aqui, ó. Não, você? Não, não. O cara ali, quer saber o que ele quer querendo falar? Chico. Sua saveira. Ui? Você vai precisar me passar. Tem que ter a sua moto aí, que o cara bateu no meu carro, bateu na sua moto. Aí que é boa, parada aí. Caralho, minha moto, velho. Pura da puta. Deixa eu botar ali na frente. Beleza. Você vai ter que me passar o... Passar a chave pra ele. Vou dar uma reparadinha aqui, senão eu vou ter que pagar ali na hora que entrar. Vai consertando aí rapidão aí. O que esse moleque tá querendo, velho? Fala aí. Venta o negócio na... Não me pergunte nada, mas se, ó. Tem ninguém pra saber, não. Você não tem nada pra vender, não? Vende? Não vende o seu negócio, não, mano. É, não foi, mano. Porque eu vi seu tipo assim. Porra, meu tipo? Eu sou... É que você me viu assim, você tá querendo achar que eu tô vendo alguma coisa? Caralho. Tá doido, porra. Mas eu deve ver seu tipo assim, mano. Tá bom. Eu vou querer dar uma pintada nela aí, velho. Pode levar isso. Tá aberto aí, velho. Tá aberto aí, velho. Eu tava querendo deixar um... Um branco gelo aí, ver como é que fica aí. Ô, alguém quando vai me dar o garoto aí na garagem, hein? Eu só filmar esse vídeo. Ficou top, hein, mano. Acho que eu vou ficar dessa cor aí mesmo, mano. Ô, surfilme nada ainda, né? Fosco. Tá precisando ouvir um surfilme. O cara que entrega aí não veio... Então, aí... Você tá azul mesmo ou tá verde aqui? A luzinha aqui atrás. Tá meio... Verde. Meio azul. Sei lá. O neon dela ali. Meu verde do lado. E peraí, que antes era verde. Agora até ficou azul a parada, mano. Veio de água. Veio de água. Veio de água. Tem. Não, não, não. Acho que ele é outro ali mesmo. Combina mais com a cor do carro. Caraca, bem encheu aqui. Bem encheu, só ele atrás. Vou sair aqui. Sem certeza que não tem. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um cara ali. Não tem. Acho que dá, dá pra sair. Dá pra sair, dá pra sair. Dá pra sair. Não, ela não tá. O lag do cara. Ai, já tá acabando. Ficou brabo o carro. Ó. Ai, ficou top no sol, mano. Branquinho assim. O braço. Quanto que deu o reparo aí do carro dele aí, ô... Chico? Quanto é que ficou tudo aí? Ficou quinhentão. Descontinho. Tudinho aí? Tudo? Deixa eu ver. Foi só a cor, né? Que descontece aí, Chico? Tô querendo pro meu também. É só a cor. Tô vendo aqui. O reparo eu faço. Essa aqui não sai não, né? Paguei... Ah, o reparo. Não, pô. 60 pra mudar aquele carro ali. Vou pagar quinhentinho pra tocar a cor. Também, pô. Reparo. Ele só trocou a cor, tá ligado? Não, mas na cor você cobrou 3 mil, meu. 3 mil? Sacanagem. Olha o meu carro. Não, aquele lá foi quinhentão também. Sacanagem. Olha o meu carro também. É porque a tinta branca. Beleza. Eu achei que você fosse meu amigo, viu? Tranquilo. É, também. Tinta branca é mais barato, né? Olha lá. Eu não cobrei nem uns 30%. Ali é mais detalhado. Tem uns desenhos, pô. É caro. Termina seu serviço que a gente vai ter que conversar. Quanto é que deu aí, irmão? Ficou quinhentão? Aí, só passa a chave aí com o meu. Ficou bravo o carro de branco, rapaz. Ainda bem que a savelinha dele tá comigo, né? Ficou bravo aqui então. Ficou bravo com o meu. Ficou bravo uma droga. Ficou bravo... Ficou bravo. Tem que ir lá que... Ficou bravo. É três horas eu não pago uma multinha aí eu vou ser preso. Ficou bravo. Tem que ser rápido. Caralho. Ficou bravo. Vai lá, vai lá. Qualquer coisa eu só chamar aí. É Chico, tô lembrando. Vamos conversar agora. Não entra. Pera aí. Não entra. Botou cola na porta, caralho. Não tá trancada? Não tá trancada? Ae, foi, foi, foi. A cidade tá difícil, ae. Mas tava trancada. Tava, tava. Valeu. Valeu, né? Tem mais clientes lá. Vambora, vambora, mano. Caralho. O carrinho ficou top agora, mano. Branquinho, hein. Todo branquinho. Safe do safe. Eu ainda não botei o turbo nele, velho. No turbo ele fica um pouco mais top. E eu não vou botar turbo, porque eu tenho que gastar 20 mil agora, mano. A gente vai lá num banco lá e vai pagar aquele negócio. Já bem que era 22 e 500, agora tava 20, eu não sei por quê. Que minha multa baixou. Total, tô tranquilo. Nossa, o carrinho ficou bonito, hein, velho. Com essa luzinha aqui por trás também, ó. Vou ter que ir lá na polícia, não sei como é que pagar a multa. Caralho, vai dar 3 horas daqui a pouco, velho. Eu tenho que pagar, senão eu sou preso, velho. 13 e 37. Vambora, mano. Tem que pagar essa multa. Acho que tem polícia aí, acho que tem. Alô, algum policial? Alô? Alô? Polícia? 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 Porra, mano. Como é que eu pago essa multa, velho? Eu não sei como é que paga, caralho. O quê? Onde eu tenho que pagar? Não faço ideia, velho. Tá vindo uma pessoa aqui correndo, hein. Oi, moço? Oi, 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 oi. Ó, moço. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Como é que você vai pagar a multa ali, velho? Pô, eu não sei também. Eu tava procurando aí. Agora eu vim na defesa. Não tô com algum oficial. Pô. É que é bom. Eu tô aqui, não tem ninguém. Vim lá. Eu vim esperar aí. Quanto é que você tem que pagar? Olha a polícia ali. Ah, polícia ali. Deveu 15 mil. Olha a polícia ali, vai tirar a nossa dúvida. Opa, senhor. Fala, Estadão. Eu vou ter que pagar uma multa ali, eu não sei onde que eu tenho que pagar. Deixa eu botar o capacete aqui no vidal aqui. O senhor tá com multa pendente, é isso? Exatamente. Então, o senhor vai ir dentro do banco, certo? De um banco qualquer. No período das 7 da manhã até as 18 horas da noite. O senhor vai documentar o barra multas, espaço, o valor que o senhor tá devendo. Nisso já vai ser debitado da tua conta e já vai ser paga multa. Ah, correto, então. Muito obrigado aí, senhor. Obrigado, Núria. Te ponha. Porra, deu certo. É só fazer isso. O cara vai correndo. Vambora, vambora. Fica lá no banco. Porra, senão vermelho. Polícia tá aqui do lado. Como é que eu vou? Porra, a Saverin ficou top, hein, mano? Saverin. Nossa, rebaixadaça, tio. Ficou top pra caramba. Vai carro, fecha, caralho. Vamos lá. É só dar barra multas e botar o valor, que é 20 pau que eu tenho que pagar. Aí eu consegui. Metais do meu dinheiro foi embora também nessa porra. 20. Quanto é que você pagou de multa? Agora eu tô sem multa. Zero de multa. 15 mil. Eu tô com uma parada aí. 15? Só que tem que lavar ainda. Caralho. Só que eu tava só com 15. Paguei 20 mil agora, porra. Você tá tranquilo. Tá de bota. Já contou meio de um desacato que nem era meu. Aí é foda, mano. Eu tô com essa parada pra pagar tem quase 52 meses já, mas... Tá de boa. Paguei agora, que senão os caras iam me pegar. Deixa eu ir lá, mano. Valeu, hein. Obrigado. Valeu, valeu. Caralho, mano. Já tá bom. Tá pago, velho. Perdi 20 ali na brincadeira. Mas tá tranquilo. Pelo menos a gente não tem mais dívida. E agora se for parada, a polícia não vai prender nós, velho. Também não sou doido, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Caralho, a gente ficou top. Bastante coisa aí hoje nesse vídeo. Então valeu, falou e até o próximo vídeo.